Hey, censuradas! Quem disse que nada de bom pode sair dessa quarentena? Precisa ver esse vídeo urgentemente. Eu não sei se vocês chegaram a assistir ao festival One World Together at Home, que foi lá em abril, mas foi lá que eu conheci essa cantora LGBT talentosíssima que eu vou apresentar pra vocês hoje. A celebridade do dia tem apenas 24 anos e lançou seu primeiro álbum, chamado Brol, em 2018, mas já faz o maior sucesso em vários países. Inclusive, ela já ganhou dois discos de platina e quebrou recordes nas paradas da Bélgica, se tornando a nova sensação da música. Pois é, galera. Angèle Van Lacken pode estar apenas no início da sua carreira, mas já é hit nas rádios de Paris a Nova York. A cantora, compositora e instrumentista belga gosta de passear por diferentes gêneros musicais, tem uma voz doce e única e suas canções têm um estilo mais melancólico. Além de trazer questionamentos sobre feminismo, feminilidade e homossexualidade. Por conta disso, ela se tornou um hino entre as meninas da geração milenial. Angèle sempre foi uma aliada da comunidade LGBTQ+. Só que ficava sempre uma dúvida ali pairando no ar se ela fazia ou não parte da sigla. A sua música Taheim, que em português significa sua rainha, foi feita em homenagem às lésbicas e, por isso, enlouqueceu o gay da galera. A letra fala sobre duas mulheres que se amam, mas têm problemas em assumir essa orientação sexual por conta das dificuldades que a sociedade tem de lidar com o fato de que duas pessoas do mesmo sexo podem, sim, se amar. Até hoje, Taheim não tem um videoclipe oficial, mas várias pessoas na internet fizeram sua própria versão pra ela. A propósito, eu e a Isa fizemos um cover dessa música, então se vocês quiserem conferir, tá lá no meu IGTV, é só me seguir nesse Instagram que tá aqui na tela. Aproveita pra deixar seu like e comentário por lá, tá bom? Além disso, a própria Angèle fez a sua performance da canção. E aí, vocês querem dar uma olhada? Outra música que trata especificamente de nós lésbicas é Tu Me Rogades, que em português é algo como você olha pra mim ou você está olhando pra mim, na qual, inclusive, ela faz uma referência à Taheim, falando que ela estava brincando com o rei, mas, na verdade, quem estava no coração dela era a rainha. Ela dá a entender ainda que, quando escreveu essa faixa anterior, ela não sabia ainda, ou pelo menos não queria enxergar, que ela era queer. E aí, o que é que vocês acham disso? Será que é só a letra da música mesmo? Será que ela realmente está falando dela? Bom, me contem nos comentários a sua opinião. Atualmente, há vários rumores de que a cantora está namorando uma comediante. E, inclusive, que elas estão morando juntas. Rumores estes que ela não negou. Mas, voltando a Tu Me Rogades, essa canção também não tem clipe oficial, mas tem algumas filmagens de shows. Vem assistir comigo! Vocês gostaram de conhecer um pouquinho sobre a Angele? Eu vou deixar as redes sociais dela aqui na descrição. Só não esqueçam de, quando forem lá, comentarem que vieram aqui pelos Censuradas, tá? Que fui eu que indiquei o trabalho dela pra vocês. Bom, Censuradas, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e um comentário aqui embaixo pra eu saber que você está curtindo, tá bom? Pode comentar o que vier na cabeça. Pode ser um emoji. Pode ser uma palavra, uma frase. Coisas aleatórias. Mas, contanto que vocês comentem bastante, porque isso é muito importante pro crescimento do canal. Aproveita e já se inscreve aqui embaixo, e ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Porque toda semana, segunda, quarta e sexta, às 21 horas, sem falta, eu trago vídeos novos aqui pro canal. E, além disso, se você me seguir lá no Instagram, que é esse que está na tela, você vai ter direito a mais vídeos extras, que eu posto toda semana lá, tá? no meu IGTV. Fica à vontade também pra conhecer os meus outros dois canais que eu tenho aqui no YouTube. O link deles vai estar logo aqui abaixo na descrição, tá bom? E por hoje é só. Um beijo e até logo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.